Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o seu like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojasombrada.com.br onde você encontra diversos produtos e dentre eles a Caixa Assombrada, que esse mês está com o tema junino, Caixa Junina, ok? Claro, festas juninas, então temos uma Caixa com o tema junino. Se ainda não é assinante, ainda dá tempo de assinar e receber a partir da Caixa Junina. E se não for assinante, você pode optar pela compra da Caixa de forma avulsa, ok? Corre lá que também tem quantidade limitada, tá? Bom, pode dar de presente também as Caixas, tá? Quem aí gostaria de ganhar no mês de junho uma Caixa Junina? Muito legal, pessoal. Olha, uma das coisas que vai na Caixa é que eu achei aqui, é que tem mais coisas. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. É que tem gente que gosta que seja surpresa, mas vocês vão receber estalinhos, fantasminha ainda, hein? Que é aquelas que você joga no chão e faz pá! Olha aqui o que mais temos. Temos uma almofadinha de Santo Antônio, uma oração atrás. Aqui, ó, Santo Antônio, um dos emblemáticos santos desta data. Aqui, ó, uma paçoquinha. Paçocona, essa daqui, feita aqui em Rio Preto, de São José do Rio Preto. Uma vela mágica, que ao ser queimada vai revelar um santinho aqui dentro, que você nem eu, ninguém sabe qual é. Cadê? Ah, peraí. Esse daqui tá sem adesivo ainda, mas a gente vai colocar adesivo. Você vai ganhar um spray de ambiente de cravo, tá? Com aroma de cravo. Também um altar feito em resina pra você pendurar na parede e colocar o que você quiser aqui, dependendo da sua fé, tá? Ele é neutro. Deixa eu colocar pra cá. Não tá pronto... Quer dizer, já tá pronto, mas não tá aqui comigo. Um card da receita do mês, tá? Um card da receita do mês. E deixa eu ver... E um livro. Como fazer simpatias. Aqui você vai... Acho que tem centenas de simpatias curtinhas pra tantos fins. Pra curar bronquite. Pra curar pessoas vitimadas por tétano. Afastar uma pessoa indesejada da nossa casa. Sabe aquelas maledites, então? Ah, e pra curar dor de garganta. É um monte, um monte de coisa, sabe? De coisinha, porque o mês de junho, convenhamos, é repleto dessa vibe aí, dessa cultura de simpatias e adivinhações e tudo mais, não é? Então, nada mais justo do que colocar um livro de simpatias na caixa assombrada do mês de junho, ok? Então, tá muito legal também. Adquira a sua logo. E vamos ao relato de hoje. O relato de hoje já tem a ver com a caixa assombrada do mês passado, que foi com o tema Fadas. Mas aguardem, que ainda virá o tema Gnomos. Vamos lá, então, pro relato de hoje, que é este daqui. Será que eu vi elementais? Oi, anem assombrados. Meu nome é Flora, é fulana, tá? É nome trocado, tá bom? E esse é meu primeiro relato. Eu assisto o seu canal desde 2018, quando pesquisava sobre elementais. E acabei vendo um vídeo seu contando sobre um relato de fadas. Eu fiquei fascinada porque eu sempre fui fascinada por fadas, gnomos, duendes e outros elementais. Eu moro no interior do Espírito Santo. Aqui é um lugar mágico e incrível. Como sempre amei essas coisas de elementais, morar no meio da natureza é uma sensação maravilhosa. Bom, quando eu tinha uns 13 ou 14 anos de idade, eu comecei a pesquisar sobre como ver fadas. Pesquisava até como virar uma fada. Eu fiz um feitiço pra eu virar uma fada e obriguei o meu irmão a fazer junto comigo. Porque eu queria que ele fosse um fado também. Pois pelo jeito não deu certo, né? Gente, eu ficava horas e horas lendo e vendo vídeos sobre pessoas que já viram fadas. E até hoje eu fico. Fico vendo e procurando sobre isso. Eu fazia de tudo pra poder vê-las. Porém, nunca conseguia. Mas eu tinha um privilégio que era poder sentir a energia delas. Eu sempre sentia energias das pessoas e de outras coisas invisíveis. Eu não conseguia ver, mas sabia que estava ali porque eu sentia a energia dessas coisas. E eu sentia a energia das fadas. Em um pé lindo de acerola que tinha atrás da minha casa, eu sempre sentia as fadas nesse pé de acerola. Ana, era uma sensação maravilhosa. Uma magia única. Não tem explicação de como era bom. É uma sensação surreal de boa. Porém, eu queria vê-las com os meus próprios olhos. Até que um dia eu e meu namorado estávamos voltando de uma lanchonete e estávamos passando numa estrada meio deserta até. Como aqui é interior, certamente é desertas estradas à noite, né? São desertas. E meu namorado parou pra ver um barulho que estava na frente do carro. Quando ele saiu, eu saí junto. E estava uma noite linda de lua cheia. Aquele ventinho fresco no calor do verão. E eu olhei pra trás. Onde tem um pé de manga muito antigo. Hum, uma mangueira antiga. Mangueiras são assombrados. Bom, continuando. Tinha um pé de manga muito antigo. Desde que eu tinha uns 4 anos de idade, aquele pé de manga já era antigo. Ah, sim, com certeza com cerca de uns 100 anos, se for o que eu estou imaginando. E quando eu olho na direção dessa mangueira, eu vejo uma luz azul flutuante. Era uma luz pequena. Pensei que era uma lanterna. Mas aí... Não, mas a gente tinha acabado de passar na frente dessa árvore e não topamos com ninguém a pé por lá. Na hora veio na minha cabeça que era uma fada. Eu estava longe e só dava pra ver a luz em volta do pé de manga. E uns dias antes, o meu pai disse que quando passou por aquele pé de manga, uma luz começou a segui-lo. Era do mesmo jeito que eu tinha visto, porém era uma luz de outra cor. Eu não sei se você sabe, mas muitas vezes as fadas são vistas como pequenas luzes coloridas. Ah, e o meu pai já disse que viu um caboclo. Ele descreveu como era esse caboclo. E pela descrição, percebi que se tratava de um gnomo. Ele viu-o saindo de uma mata perto de onde estávamos. Disse que várias pessoas já haviam visto esse homenzinho com roupa e chapéu. Bom, voltando pra onde eu vi essa luz, ela ficou flutuando por cerca de uns 10 segundos e sumiu no meio da árvore. Não o vi mais. Fui embora muito feliz porque na minha cabeça era uma fada. Principalmente por ser uma árvore muito antiga. E muitas pessoas já presenciaram coisas ali naquela árvore. Estou falando pra vocês, mangueiras antigas. Geralmente tem história de assombração perto delas. Lá no interior, lá no sítio também que eu conheço, pergunto pra minha mãe. Tem o mangueirão. Que eu falava, lá no mangueirão aparecia assombração. Até rima. Então, ela está falando que já presenciaram coisas ali naquela árvore. Nada muito assustador. Mas, mais luzes assim como eu disse. Agora eu vou contar outro relato sobre algo que eu acredito que sejam elementais. Outro dia eu estava na minha casa de boa. Quando eu olho na varanda e vejo uma das plantas da minha mãe no nosso quintal. E essa planta estava mexendo uma única folha. Sozinha. Não tinha nada em volta mexendo igual ela. E não estava ventando. E só ela, só aquela folhinha estava mexendo. Uma única folha. Ana, a folha ia até o chão e voltava. Na hora, imaginei que era um elemental. Peguei o celular pra filmar. Porém, ela já tinha parado. E uns dias depois, eu fui na casa dos tios do meu namorado. E lá estava uma outra planta mexendo a folha. Até o chão e voltando. Sendo que não estava ventando. E só ela estava daquele jeito. Eu estava com uma bebezinha no colo. E só eu e a bebê vimos isso. Eu comecei a gritar pro primo do meu namorado. Pra ele olhar. Pra ele ver também. Mas aí a flor, a planta, né? A folha parou. Eu fiquei encantada com aquilo. Deixa eu só falar aqui que minha mãe já teve uma experiência. Inclusive, minha mãe me contou isso. Um adendo aqui ao relato dela. Minha mãe disse que estava lá na sala. Fazendo tricô, crochê, não sei. E a gente tem uma... Uma ráfia. Que fala rafes, não sei. Uma ráfia. Eu conheço por ráfia. Aquela planta que tem... Parece uma mão assim. As folhinhas, né? São folhas assim. No canto da sala. E ela... Minha mãe estava fechada na sala. Janela. Tudo fechado. Estava tudo parado. E aí... Ela disse que uma folha balançou. Ainda ela olhou. Achou que fosse o gato. Mas olhou, o gato não estava ali. Aí ela voltou a tricotar de novo. Uma folha. Aí ela falou, deve ser algum gafanhoto que está pulando na folha. Porque não tinha vento, nada. Pois ela olhou, olhou a planta, a ráfia. Não tinha nada. Não tinha nenhum bichinho que pudesse pular. Vamos dizer assim, na folha. E fazer ela balançar. Ela balançou umas duas ou três vezes. E minha mãe ficou intrigada, como ela. Porque foi estranho. Parecia que alguma coisa batia naquela folha. Sabe? Era um movimento estranho. Tanto que chamou a atenção da minha mãe também. E ela falou, ano, o que será? E eu fiz uma oração. Que não sabe o que é, né? Será que eram elementais chamando a atenção dela também? Não? Então, não sei. Agora, continuando aqui, ó. Agora eu vou contar sobre uma experiência que eu tive com gnomos. Na casa da minha mãe, agora eu não moro mais lá, porque eu me casei. Olha lá, que nem eu. Casa da mãe. Eu sentia muito a energia das fadas. Como eu falei. Eu sentia muito a energia das fadas, como eu falei. Que ela disse que ela sente a energia das fadas. E alguns dias, tipo dias de frio, eu sentia a energia dos gnomos em uma pedra atrás da janela do meu quarto. Era uma pedra cheia de musgo verde. Era lindo. E um dia, eu estava me preparando para ir para a escola. E quando eu olho pela janela, tinha uma árvore cortada. Tinha uma árvore cortada para lenha, né? Que o meu irmão ia... Não, tinha uma árvore cortada para lenha que o meu irmão ia cortar para o fogão. Então, cortou uma árvore para depois cortar em forma de lenha para usar no fogão. E quando eu olho em cima desse tronco de árvore, tinha um gnomo. Sim, gente, um gnomo. Mas não um gnomo de carne e osso, digamos assim, entre aspas. Mas era um formato direitinho de um. Com gorro, com barba e roupinhas e pezinhos com botinhas. Mas era feito de madeira. Porém, ele fazia parte do tronco. Ah, entendi. Eu cheguei a tirar uma foto. Mostrei para todo mundo da minha escola. Eu queria que todo mundo visse o que eu tinha visto. A árvore formou um gnomo em cima. Eu tinha a foto, porém, ano passado, esse celular queimou a tela. E eu perdi tudo o que tinha nele. Eu não entendi por que apareceu uma forma exata de um gnomo naquele tronco. Foi algo que a natureza criou. Um gnomo de uns 10 centímetros com roupa e até o rostinho. Gente, isso é muita coincidência. Outra coisa que aconteceu foi ter aparecido uma suposta porta de gnomo ou de fada em uma árvore de abacate no nosso quintal. Aquela porta não existia até então. E do nada apareceu embaixo no pé de abacate. É um formato direitinho de uma porta. E eu vou mandar até a foto. E eu disse para... Eu vou mostrar a foto para vocês. Eu creio que não tem problema algum. Não vai identificar nada. E eu disse para a minha família que ali morava um gnomo. Porque era muita coincidência. Apareceu uma porta de uns 10 a 15 centímetros no pé da árvore. E em frente a essa portinha crescem muitas plantas e flores lindas. Eu sou apaixonada nessa árvore. Eu sempre chamava os gnomos para o nosso quintal. Eu fazia gnomos de cimento. Eu fazia casinha para eles. Desenhava várias fadas, duendes e gnomos. E colocava na parede do meu quarto. Colocava vários cristais na minha janela. E lá era rodeado por flores e árvores. Um lugar maravilhoso. Acredito sim que os elementais viviam ali. Ou vivam ali. Ah, outra coisa que me veio à memória. É que quando eu era criança eu tive várias experiências também. Porém essa foi com uma amiga. Bom, essa minha amiga chegou na minha casa dizendo que tinha umas menininhas que nadavam em um açude que tinha na casa dela. Andava em cima de um cavalo marinho. Eu cheguei... Hã? Como assim? E essas menininhas andavam em cima de um cavalo marinho. Eu cheguei a ir na casa dela para ver. Mas eu não vi nada. E ela jurava que via. Isso nunca saiu da minha memória. Hoje em dia eu penso que poderiam ser ninfas. Ondinas, talvez. Mas eu não pude ver. Mas acredito que um dia ainda vou ver. Bom, Ana, esses foram os relatos. Eu gostaria de poder contar outras coisas que eu já presenciei. Tipo ovnis, mãe do ouro, presenças e outras coisas. Outros tipos de coisas. Tenho bastante relato. Vou tentar mandar alguns. Beijos! E ela está mostrando aqui a foto da portinha de fada. Essa porta não existe mais. Eu tirei essa foto no dia que eu vi. Hoje ela está cheia de plantas ao redor. E muitas flores. Muito linda. Ela não existe mais não. Perdão. Ela escreveu aqui. Ela está mandando a foto da portinha. Ela disse que ela não existia antes. Essa portinha não existia antes naquele pé. Naquela árvore. Tirei essa foto no dia que eu vi. Hoje essa portinha está rodeada, repleta de plantas ao redor. Muitas flores. Está muito linda. E eu vou mostrar para vocês essa portinha. Olha aqui. Está vendo que no pé da árvore abriu um vãozinho na casca? Então, é uma entrada. E ela disse que não estava aí antes. Tem certeza que não tinha nenhuma pedra cobrindo o local? Que você não viu isso antes? Aqui atrás tem... Aqui, ó. É um buraco para baixo da árvore. Eu não sei. Mas que parece uma portinha de fada. Parece mesmo. Das portas que a gente vê desenhadas, pintadas ou até descascadas em árvores. Por exemplo, na Irlanda, que a gente passava nos parques. Direto tem essas portinhas feitas de forma artificial também. Mas para representar as portas de fadas. E são bem desse formatinho, sim. Falando nisso aqui, ó. Nós temos as nossas portinhas de fadas, né? Que você pode, inclusive, colocar aí perto de uma árvore ou na parede do quarto para representar que por aqui entrem os elementais, né? As fadas. Ou no caso aqui, que ela disse que é uma portinha de gnomo. Acho muito legal. Gosto muito. Sempre gostei, desde criança, desse tema de fadas, gnomos e elementais. E acho muito gostoso também essa crença, né? Essa fé nesses seres. E aí, o que vocês acham? Ela diz que isso não estava ali antes. Porque se eu batesse o olho nisso, eu diria que isso foi se formando ao longo do tempo. Porque não parece uma casca arrancada da noite para o dia, né? Parece que ele cresceu assim, né? Deixando esse... Eu não sei se alguém conhece melhor essas formações em cascas de árvore e tal. Pode falar aqui, né? Mas ela relata que apareceu do dia para a noite e parece muito uma portinha de gnomo ou de fada. E eu digo que parece mesmo, tá? E a interessante, outra coisa que eu queria falar aqui, é que ela disse que mora no interior do Espírito Santo. E eu me lembrei de um relato que, na verdade, nem foi mandado para o canal. Esse relato foi um comentário, se não me engano, posso estar enganada também, em um comentário, em um vídeo, falando sobre as pessoas pequenas. Então, esse rapaz disse que morava no interior do Espírito Santo e era comum para ele ver essas pessoas pequenas. Se não me engano, o avô dele também via, chegava a ter que espantar esses homenzinhos da plantação de alface dele. E era normal, para ele sempre via. Então, ele só foi se tocar que aquilo não era normal, que não era todo mundo que via, quando ele cresceu e foi para a faculdade. E aí, lá, em algum momento, ele comentou ou falou daquilo como se fosse a coisa mais normal e as pessoas, tipo, O quê? Você está louco? Aí ele começou a perceber que as pessoas não viam isso. Mas, para ele, para o avô dele, isso era totalmente normal no quintal da casa deles. Só que eles não relatam como gnomos ou duendes, eles relatam como pessoas pequenas mesmo, de cerca de 10 a 20 centímetros de tamanho, que andavam no meio ali, por cima do muro, no meio da plantação de alface. E aí, gente, será que existe algum lugar, assim, que realmente tem maior facilidade de ter? Esse pessoal? Gnomos? Duendes? Fadas? Povo pequeno? O que será? Você já viu algo? Já teve uma experiência com isso? Manda o relato para a gente. Deixe aqui os seus comentários, sempre com respeito, por favor. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo relato. Fui! Fui! Tchau.